Elas são tradicionais nas festas de fim de ano e por isso fazem sucesso por aqui. Na produção da Iracy, todos os pés de uva são comercializados na propriedade, onde o visitante tem uma experiência única e com autoridade para escolher as uvas. Toda a nossa produção é comercializada aqui dentro mesmo no Rancho das Videiras. É turismo rural e é o colha e pague. Então as pessoas vêm, escolhem os seus cachos, colocam na cesta e passam pela balança. Nesta plantação, a estimativa é colher de 20 a 25 quilos de uva em cada pé. Além disso, a dona Iracy cultiva nove tipos diferentes da fruta e é assim que chama a atenção dos consumidores. Nós temos aqui hoje, atualmente, nove tipos, nove qualidades de uva. Dentre elas, a rubi e a Itália, que precisa de um cuidado maior. Essa colheita será menor do que foi registrado no ano passado. Isso devido à falta de chuva no interior de São Paulo nos últimos meses. Sendo assim, o preço da uva deve subir em 2023. De acordo com a Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, o reajuste será de 20,6% no valor da fruta para o próximo ano. E com as dificuldades que produtores passam durante períodos como esse, vale toda e qualquer forma de criatividade. Dona Iracy, por exemplo, aproveita as frutas que não são comercializadas para preparar outros produtos. Aquelas uvas que vão sobrando, que o passarinho furou, etc., ou que ocorre algum probleminha com ela, nós colhemos, tiramos as bagas boas e fazemos o suco natural, sem conservante, sem corante e sem aromatizante. É o suco de uva bem natural mesmo. E fazemos também as geleias de uva, que são comercializadas aqui e também servidas no nosso café da manhã. Até cumprência! Até cumprência! Até cumprência! Tranquilo, caindo Pedagio, caindo para funcionar normal. O que é isso?